Música Adele, eu encontrei o garoto Nesse momento eu tô tocando... Não é o que eu escuto normalmente Mas nesse momento eu tô tocando Afrojack Se tiver um... Não é do Reis? É de janeiro a janeiro Vamos dizer isso What about us? Begin Do Medcom Música Agora começou o Quarteto Gilead Oração Oração é conversar com Deus Ah, veja onde se eu volto A little piece of heaven Música Eu tô escutando Cícero Ela e a lata A barulhar ela A barulhar ela A barulhar ela Música E a pouca vida Desafiando A velha Vila Música Música